Oi gente, tudo bem? Espero que sim, que seja tudo certinho aí com vocês. Sabe quando aquele nosso produto é bem cheiroso aí e está acabando? Como é o caso aqui do meu, ele está bem no finalzinho aí, ó, como vocês podem reparar. E o que eu vou fazer? Eu não quero ficar sem e também no momento eu não quero comprar outro, apesar de sempre estar comprando aí, né gente? Principalmente a gente faz muita receita aí caseira, estamos sempre querendo testar as novidades aí. Para até vir aqui comentar com vocês e tal. Eu comento muito, gente, sobre produtos que eu uso, que eu gosto lá no Instagram. Eu vou deixar o link do Instagram aqui, tá? Para quem quiser ir lá conferir, eu falo sobre dicas de casa, dou receitinhas por lá. Então eu vou deixar o link aqui. O produto está acabando e eu vou aproveitar esse daqui. E também vou potencializar o efeito dele aí na limpeza, potencializar aí para ele desengordurar. Então vamos lá. Então eu vou colocar aqui dentro desse recipiente 3 litros de água em temperatura ambiente. Agora eu vou colocar aqui, espero que tenha, 100 ml do produto. Eu vou colocar aqui dentro. Gente, deu praticamente tudo, era o que tinha aqui, tá? A 100 ml de detergente aí para desengordurar, ajudar na limpeza, 100 ml. A 50 ml de vinagre de álcool para ajudar aí na limpeza pesada. Vinagre de álcool é ótimo aí para desinfetar, para limpar, para dar brilho. Esse copinho aqui tem 50 ml, tá gente? Vou colocar aqui. Vou usar 50 ml de álcool, vou usar esse álcool 92,8. O álcool aí para potencializar o meu efeito aí, né? De desinfetante. O álcool também, gente, serve aí para conservar o produto. E está prontinho, gente. Agora é só engarrafar. Vocês viram como rendeu aí. Eu transformei aquele pouquinho de produto aí em mais de 3 litros. Limpar bancada, chão, lavar banheiro, passar no banheiro, gente. E fica muito bom. E o cheiro, não perde o cheiro, tá? Porque o cheiro fica mais suave, mas não perde o cheiro. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Que vocês façam. Quem fizer, deixe aí nos comentários. Um super beijo. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau! Tchau!